E aí galera, eu sou Charles Rexon e apresento o canal Brasil Selvagem aí no Youtube Estava passando aqui agora pela estrada aqui e eu observei que uma pequena serpente estava atravessando a estrada eu parei e eu vi que ela entrou aqui nessa pequena bola de capim e eu vou mostrar para vocês essa linda serpentezinha vem cá, pega aí, mostra aqui para ela, ela está aqui dentro vamos ver se a gente consegue localizar ela ela está aqui em algum lugar aqui ela, ela está indo para aí, olha só, ela está indo para esse lado aí ela está aqui, olha aqui galera, olha que coisa linda, é uma pequena serpente ainda é um filhote em fase de crescimento, ela está aqui, eu vou pegar olha só galera, que coisa linda essa cobrinha é um filhote de Mussurana ela tem aproximadamente 10 a 12 semanas é uma serpente dócil que não oferece risco ao ser humano muitos passam e encontram uma serpentezinha dessa, ou pequena ou grande o que vem na mente dele? matar, dar uma paulada, tacar pedrada porque o pessoal já tem na mente, o ser humano é culturalizado que a cobra é um animal que oferece risco onde na verdade é um grande engano ela não oferece risco nenhum para o ser humano ela só apenas sobrevive na natureza e vive lutando para sua sobrevivência onde o ser humano entende que é um animal que oferece risco que na verdade não oferece risco nenhum ela é uma serpentezinha que quando nasce ela traz a cor rosada ela é rosa no corpo dela, aqui nessa parte todinha do corpo dela o pescoço ela traz um anelzinho, uma argolazinha branca e a cabeça preta conforme ela vai crescendo, ela vai fazendo troca de pele e vai mudando sua tonalidade vai ficando uma cor escura até atingir o preto preto é aquele preto bem brilhoso mesmo chega a ser azulado, um preto muito bonito então, essa é uma pequena mussurana é um filhote de mussurana como diz o nosso grande monstro das redes sociais aí Haroldo Bauer, o rei da serpente ela é a famosa cobra do bem ela é uma cobra linda, maravilhosa e é isso aí galera vou devolver ela aqui para a natureza colocar ela em algum lugar onde ela não corra o risco de ser atropelada por algum veículo que venha passando como foi eu, eu vi, eu parei e vim mostrar ela para vocês muitos no meu lugar passaria por cima, no automático já é o instinto humano passar por cima de uma serpente por entender que ela vai oferecer risco, entendeu? mas na verdade não é nada disso então eu peço para vocês, se possível não matem e quem gostou do nosso vídeo aí compartilha, dá seu likezinho colabora para que a gente continue cada vez crescendo mais e passando conhecimento para vocês sobre essa natureza que não precisa ser matada por favor, ok? eu vou devolver ela aqui para a natureza para que ela siga o seu ciclo de vida colocar ela aqui para que ela consiga aí continuar sua vida natural aí na natureza e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí